Vamos lá, companheiros e companheiras, com a presença da imprensa, nós queríamos encaminhar pela nossa dignidade, pela nossa honra, pelos estudantes, pelos pais, pelo Ceará, queríamos encaminhar, aqueles companheiros e companheiras que apostam na nossa luta, a continuidade da greve geral, interior e capital, aqueles companheiros e companheiras que concordam, por favor, se manifeste, levantando o braço e em pé, companheirada, greve geral, interior e capital, 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 agora outra, ô Cid, você vai ver, temporário é você, ô Cid, você vai ver, temporário é você.